Fala galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. Dizem que galera, estamos de volta aqui no Rumo Estrelato de PS2 e vamos lá dar oportunidade a nossa série, beleza? Vamos lá então, cara. Vamos ver o que tem pra hoje, vamos ver o que tem pra hoje, cara. Temos semifinais da Liga dos Campeões e temos a 34ª rodada com a Juventus, cara. E ainda tem a final da Copa da Liga... Tirando esse jogo, outro bolão aqui, isso nem é um jogo importante, mano. Só tem jogo importante, velho. Sério. Caraca, mano. Beleza, então, cara. Mais uma semifinal contra o Barcelona, né? Pra quem não sabe por que eu tô falando mais uma, cara, porque... Na temporada, quando jogava o Nuno e Marcelli, eu joguei contra o Barcelona na semifinal também, né? Cara, foi muito insano, foi muito insano, velho. Mostra muito o jogo contra o Barcelona na semifinal. Porque pra mim, a semifinal é a melhor rodada, tá ligado? Vamos ver quem é a outra? Olha lá, o clássico inglês. Na outra semifinal, cara. Vai dar Chelsea e Manchester United. Imagina que louco, mano. Imagina que louco, velho. Mas se eu tivesse no Chelsea ainda, eu desejaria que eu tivesse aqui no confronto do Barcelona. Mas como eu tô aqui no confronto do Barcelona, eu desejo que eu tivesse lá no Chelsea ainda, tá ligado? É muito louco, é muito louco, velho. É tão bom os dois jogos que... Desejaria estar aí nos dois jogos, tá ligado? É igual o Gabriel Jesus, tá ligado? Eu joga pela seleção e pelo Palmeiras ao mesmo tempo. Se é que vocês entenderam a referência, né, velho? Vamos lá. Jogo contra o Boronha agora. Tá dando um delay cabuloso aqui, velho. Deixa eu tirar esse delay. Tirar esse cabaço. Vamos lá, espero que é uma parada, né? Só vamo, filho. Só vamo. Beleza? Sou o capitão de hoje também. E só vamo, cara. É sacana aí, gente. Tô me deixando como capitão agora, tá ligado? Chega na final do Champions League e eles me tirarem, mano. Hum. Pior é que não, mas vamo lá. Não posso nem reclamar ainda, porque nem sei ser classificado pra final, tá ligado? Até pelo Champions League. Então... Mas vamo lá, vamo lá. Aí, galera, eu gostaria de falar pra vocês também que... Eu tô tendo dificuldades com o Bomba Pet, tá? Eu queria trazer essa semana pra vocês a Master League, né? Primeiramente, eu gostaria de trazer aquele International Challenge, tá ligado? Porque, tá ligado, que ninguém no YouTube fez o International Challenge, que... E é uma coisa maneira, tá ligado? Que tu ficar fazendo eliminatório com a seleção até a Copa do Mundo, mano. Eu acho mal da hora. E tu ficar convocando geral por partida mesmo, tá ligado? Como se fosse uma Copa do Mundo, mano. E eu acho aquilo da hora que eu trazer pro canal. Acha interessante, mas... Eu tô tendo muita dificuldade, cara, pra trazer, sério. Tudo que eu faço lá com o Bomba Pet, ele trava, tá ligado? Ah, é complicado. Eu vou ter que jogar no CD mesmo, porque no pendrive é... Tá ridiculamente difícil, cara. Ridiculamente difícil, então... Eu acho que até no início de dezembro aí, eu vou estar trazendo pra vocês uma Master League, pra vocês, ok? Eu vou fazer uma enquete lá no Facebook, qual time que vocês querem que eu entre. Eu vou entrar no time da Série B, cara. Eu vou entrar no time da Série B. Eu vou criar um... Como é que fala? Eu vou deixar um time pequeno grande, tá ligado? Eu vou deixar um topo da... Fazer aquele Mundial de Clube lá, muito louco. Vai ser muito da hora, cara. Então, logo menos aí. Aqui pro canal, Master League, no Bomba Pet, beleza? Vamos lá, então. Nossa, boa, Andorovic! Grande goleiro, hein? Beleza, passei. Contra-ataque, hein? Contra-ataque, velho. Não pode errar. Boa, mais um de letra! Tá lá, mano. Contra-ataque é comigo mesmo, hein? Aí sim. Tá lá. Até a gente está no meio de campo, mas acho que não ia dar, não. Eu queria chegar a carregar até o gol mesmo. É o que temos pra hoje, mano. Tá lá, mais um gol de letra, mano. Que isso, hein? Lindo, né, velho? Deixe, tá lá. 1 a 0. Final do primeiro tempo. Jogo contra o Bolonha, hein? Caraca. Não! Boa, mano. Que goleiro é esse? Cara, andando visto na moral, ela está catando muito. O início até começava a falhar, tá ligado? Mas agora está catando demais. Acho que era só condição física mesmo. Boa, mano. Grande passe, hein? Ah, velho. Eu sabia que ia fazer isso, mas... Eu já continuei. Faz. Ah, mano. Caraca, eu fico confuso. Não sei se eu vou dar o passo, se eu der o chute, tá ligado? O chute de assistência, cara, chama muito, cara. Chama muito. Eu fico confuso, não sei o que fazer, tá ligado? Oh, acabou. Joguei muito mal, cara. Muito mal mesmo, né? Fiz me tendo feito gol. Joguei muito mal, velho. Não consegui fazer com o que não tem nenhum passo. Ah... Mano, agora tenho certeza que alguém me passou em assistência, né? Tenho certeza, mano. Há muito tempo já se na assistência, velho. Tô fazendo uns 10 jogos, já. A gente vai ter que resolver contra o Juventus mesmo, tá ligado? Face a face, mano. Beleza, galera. Jogo agora contra o grande, poderoso, super, melhor do mundo, Barça. Mano, vai ser complicado. Cara! Galera, olha isso, mano. A gente tá... Quase 30 pontos de diferença do terceiro lugar, velho. É absurdo, tá ligado? Caraca, muita coisa, mano. Muita coisa. Sério. Deixa eu ver que... Liga Italiana tá onde, cara? Rank de ligas. Vou até ir primeiro, né? Vamos assim. Muito louco, hein? Caraca, muito... É quase 30 pontos de diferença do terceiro lugar, velho. Do Sampdora ali. Sampdora vem liderando o terceiro lugar desde o início da temporada, né, velho. Muito louco. Vamos ver aqui a coisa de assistência, velho. Nossa, tá geral ali com 8, mano. Meu Deus do céu, mano. Cara, falta um pouco a rodada pra acabar o campeonato e não vai dar pra manter com 8, não, tá ligado? Mano, falta uns 5 rodadas pra acabar, velho. É muito louco isso, muito louco, velho. Mas vamos lá, cara. A gente não pode desistir, não. Vamos ficar tentando aí até pegar uma... Uma sequência boa aí de assistência. Pelo menos tentar, né, cara? Eu tô com medo de não jogar aquele jogo contra Juventus, hein, velho. Vamos lá, vamos tentar jogar bem os dois jogos aí contra o Barcelona pra gente jogar, né? Contra Juventus. Pelo menos ficar no banco, mas... Vamos lá. Ficou contra o Barcelona. O tio louco. E só o capitão, velho. Aí sim. Fica assim até a final, mano. Pelo amor de Deus. Isso aí, jogo fora de casa primeiro, cara. Assim que eu gosto, hein. Mano, mano, mano do céu, cara. Isso aí, Barcelona e Inter me lembra... Muito 2010. Só a semifinal é muito louca, né, velho. 3x1 no... O Giuseppe e o... 1x0 no... 1x0, 1x1, né? No Camp Nou, né? Foi 1x0 pro Barcelona, pro Udo Piquet. Lá no Camp Nou, ficou 3x2 agregado. Eu não vi aquele jogo ao vivo, não. Vi... Vi tem pouco tempo na internet agora. Vi o completo. Isso foi muito da hora. O céu continua cinzento e a chuva continua a venzer o estádio. Vamos lá, então, jogar contra o meu ex-time da parada passada, cara. O grande Barça. Eu conheço muito bem eles, mano. Sério. Não conseguimos... Infelizmente, não conseguimos conquistar a Champions, né? Perdemos na final. Pra Juventus. Eu acabei conquistando só a Copa do Rei. E a La Liga, né, cara? Mas... Ficou de bom tamanho, velho. Ficou de bom tamanho. Essa temporada que eu tô pressentindo que eu vou levar só dois títulos também, cara. Sério. A da Copa e da Tito do Liga. E vamos lá, calma. Vamos vencer esse jogo aqui primeiro, pra depois começar em título, velho. Olha ele! Bonolen, hein, cara. Esse cara não, mano. Ele é perigosíssimo, velho. Aqui mesmo. Nossa. É o Vitor Valdez, hein. Se aposentar que é bom nada, né, Vitor Valdez? Olha eles, Pedro. Tô por fora, mano. Caraca. Boa! Quem foi que estou? Show. Ele não é pra esquerda, não. Estou bem de pra direita, até, hein. E eu, velho. Vamos lá, então. Nossa, pegou na cabeça e rolou. Boa! Lashout, mano. Grande. Isso aí, velho. Tá lá. Primeiro gol já, fora de casa, hein. Boa, mano. Isso aí. Pegou na cabeça e rolou. Tirou mal, tirou mal dali. E sobrou pro Lashout. Mas adivinhou alguém, cara. Deixa eu ver. Um piquê, cara. Nossa, mãe. Ó. Eu acho que o Vitor Valdez ia pegar essa, hein. Só que, ó. A gente, eu não vou tirar o pé dele, cara. Até escorregou, mano. E tá lá, mano. Já estamos vencendo o Barcelona por 1x0, hein. Fora de casa. Grande. Boa. Fui no primeiro tempo, galera. Jogo calma até agora. Mas vamos lá. Barcelona... Entra trabalhando bem a bola. Deixa jogando com inteligência. Pelo menos, até agora, né. Não teve burrice de ninguém. A não ser um pouquinho a falha do carro, né. Mas não me considero uma burrice, não. Tanto que a posse de bola tá 50 e 50, né, cara. Equilibradíssimo, mano. Vamos lá. Boa. Show. Valeu pelo passo, hein, velho. Grande. Ah, ele é pé esquerdo mesmo, ó. Sabia. Mas tá bom. Vamos lá, vamos lá. Cruzamento lá na área, hein. Na cabeça, moleque. Vai. Baixar de novo. Na mão do goleiro. Oh, Rondonovic. Isso aí. Mano, isso aqui tem igual futebol brasileiro, cara. A bola não sai do alto. Todas elas estão dando passas de cabeça um pro outro. É bom o Sagner, não era o Bernolene, né, cara. Voltei a confundir os caras de novo. Aqui são todos loiros, mano. Olha só, gente. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tiraram o Messi e colocaram o Diogo de Alba. Olha só, Piquet. Boa. Pra mim, vamos lá, velho. Última chance só o... Entabilharam esse jogo aqui, velho. Eu não fiz nada até agora. Só um chutezinho pro gol, mano. Que passe horrível, mano. O BenTQ. O BenTQ, marca ele. Acelai. Boa. Vamos lá, tá acabando já, gente. Isso. Falta pra nós. Boa. Beleza. Beleza resultado fora de casa já, hein. 1x0 já é um ótimo resultado, velho. Isso aí. Boa. Ah. Grande jogo, hein. Gostei. Beleza, evolução aí. Reflexo 97 só. Ok. Bora lá então o jogo... Quando passando o jogo de volta, seu estado com meio campo, velho. Bizarro, né? Mas... Vamos lá. Talvez aí a gente consegue jogar melhor, né? Um pouco, né? Colocaram o Mario Kart e o Belfod lá na frente, tenho certeza disso. E talvez isso pode melhorar um pouco, né? Mas vamos ver, vamos ver. Ah, esse calendário grudado é um nervoso, dá uma agonia, cara. Só de ver se tem tantos jogos importantes ali. Tudo grudado, cara. Só de saber que a final de Champions League vai ser aqui, ó. Tá ligado? Ah, na agonia danada, velho. Bom que a gente vai ter um descanso aqui, ó, tá ligado? Vamos ter um descansozinho. Isso já vai ajudar um pouco. Mas vamos lá então o jogo de volta contra o Barcelona. Jogo em casa agora lá no Giuseppe Meazza. E vamos tentar eliminar o Barça e conseguirmos nossa vaga aí pra final. E vamos lá. Sou o Capitão de novo, né, velho? Mesmo com o meio campo. Curti, curti. Mas não posso jogar mal não, cara. Se eu jogar mal, eu perco a braçadeira, né? Aí é que tá, mano. Tem vezes que você demora uma temporada, né? Pra se tornar Capitão, cara. Tipo, você tem que ficar mais de uma temporada em um time. Tem clubes que sim, tem clubes que não, cara. Eu agora acabei de provar isso, tá ligado? Mas tem clubes que sim, que você precisa ficar mais de uma temporada pra se tornar Capitão. E você precisa, pelo menos, ser o melhor jogador do time, tá ligado? Na temporada. E eu acho isso, cara. Melhor jogador do time, da liga, não sei. Melhor jogador de alguma coisa tem que ser, tá ligado? Pra se tornar Capitão depois. Eu acho que é isso, cara. Pelo menos no meu emocionamento antigo era isso, tá ligado? Aí o Muta Nova Capitão, definitivo, cara. Mas aqui, nesse critério aqui, porque eu tô sendo Capitão agora, nesses últimos jogos, eu não sei. Mas, isso agradece, vamos lá, cara. Quem sabe aí, se ele levar aí pra final da Champions League, ele vai montar a taça, né? Só vamos. O time do Barcelona não mudou nada. Olha isso, cara. O jogo no San Siro é sempre bonito, cara. Não importa contra quem. Olha só, hein. Danovic, grande goleiro, hein. Segundo melhor goleiro do game, hein. Não, segundo melhor goleiro do mostrelato, né, cara. Tem outros goleiros melhores aí no jogo. A gente não vem a casa agora, vamos lá. Vamos então dar o ponto a pé de saída. Samuel. Procura alguém na área. Olha. Quase, hein, já. Abriu um placar, mano. Valeu. Olha, que pancada, mano. Pegou de mau jeito, mas foi uma pancada, hein, velho. Outebol deixou orou ele pra fazer a defesa. Olha eles. Mano no Vite, boa. Grande. Olha o fábricas. Que isso, Mano no Vite. Que goleiro, hein, cara. Nossa. Já salvou a gente bastante, já, cara. Sério. Muito bom esse goleiro, cara. Messi. Randa no Vite, cara. Que goleiro incrível, mano. Acho que vou mudar ele. Acho que vou mudar minha opinião pra melhor goleiro do game, cara. Dos meus celulares, velho. Sério, velho. Que isso? Caraca, o Randa no Vite agora não pôde salvar e quem tirou ali, velho. Foi o Lachal? De siglo, mané. Em cima da gente tirando a trava ainda, cara. Nossa, mãe. Eu achei que ia tomar agora, hein. Sério. Não, 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 não. Ah, agora não deu. Isso, o Burnolene, né. Agora não. Ficou nem confundi. Ai, ai, não, velho. Esse gol vai complicar nós. Merda. Não era de brilhaça, meu. Tô fazendo nada no jogo, velho. Tá lá. Outros, cara. Cara, lembrando que o Barcelona é especialista em reverter placar agregado, hein, cara. Foi por isso que eu fui pra lá, velho. Foi só por isso que eu fui pra lá. E aí, mano. Boa. Peguei. Pesa. De letra de novo. Boa, mano. Nossa, que cagada que eu dei ali agora, hein. Mas tá lá, boa que importa, mano. Coração tá bateu forte agora, velho. Olha só. Deu uma sorte pro Valdez ali, perder a bola, cara. Ó, por driblar. Não pegou, nem pegou, né, velho. Impostou em mim, ó. Já passei o pênalti sem, mano. Mas... Consegui recuperar de novo de letra e tá lá, mano. Ah, um a um, mano. Não deixa, não deixa, mano. Isso. Que susto, cara. Acho que ele teria passado. Ah, não, não. Isso. Ua. Caraca. Vamos lá, vai. Uh. Muito alto. Do fadilho. É, isso aí, galera. 89 minutos. Mas vamos lá, cara. Só se ganhar um minuto só, velho. Pelo amor de Deus, hein, tio. Vamos lá. Ah, não, gente. Não. Perdeu a bola muito fácil, cara. Tomar um gol agora já acabou. Ah, não. Isso. Nossa, que susto. Que jogão, velho. Que jogão, velho. Viu contra o Barcelona sempre jogão, velho. Sério. Ah. Não é só porque eu torço não, né, galera. Mas tá ligado que o jogo contra o Barcelona só jogando, né, velho. Tês tão ligado, mano. É o final da transmissão do jogo desta noite. São as pedidas da minha parte, Pedro Sousa. E do nosso... Beleza. Boa. Acho que o técnico que meio que eu me poupar, tá ligado? Pra jogar a final. E tá lá. Fui o melhor jogador aí. Fiquei com seis e meio, né. Mas... É o que tem pra hoje, mano. Um golzinho de letra já basta, né. Beleza. Sou titular. E ok. Vamos ver o que os odeiros falaram. Ó, foi pra Barcelona que me olhou, né, velho. Fala, no geral foi uma boa exibição. Foi tudo o que esperava de um jogador desta qualidade. É mesmo que precisamos, né. Boa. Beleza. Agora o jogo contra o Juventus, cara. Grande derby, cara. Embaixo entre os líderes da liga. O jogo que não pode perder. Vamos lá dar uma olhada aqui nesses caras aqui, ó. Vacilo. Ó, tem o Kaiser aqui, mano. Tô com medo desse Kaiser, velho. Silva também. 81 assistências. Esse cara tem mais assistência do que gol, mano. Vai dar explicado o que tá disputando comigo, né, velho. Vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá. Dá uma sambada na cara do Silva também. Quem sabe dá uma assistência na cara dele, né, velho. Não é só o líder ali ainda. O Kaiser e o Silva também tão disputando, né. Ah, é. Eu queria ver aqui, ó. Quem foi na... Quem foi pra final da Champions League, né. Vamos ver aqui se foi o Chelsea. Eu tenho certeza que foi o Chelsea, velho. Foi o Manchester, velho. Caraca. Como é que foi aqui? Mano. O Chelsea ganhou de 3x1. Em casa, né. E perdeu 2x0 fora de casa. Não, pera aí. Fez 3x1. Fez 3x1. Não. É, fez 3x1 em casa, né. 3x1 em casa e tomou 2. Fora de casa. Entendi. Aí o Manchester ganhou pro gol fora. Aqui fez 1x1 fora de casa e o Chelsea não fez nenhum. Ah, fazer o que, né. E tá aí. Final da UEFA Champions League, então. Manchester e Inter. Bizarro, hein. Bizarro. Sabe por que, cara? Bizarro. Porque se o Manchester United e o Inter são 2x0 que tão bem longe, tá ligado. De ser classificado pra final já. Há anos, cara. Há anos. Então, vai ser uma coisa controversa, tá ligado. De dois times aí de volta na Champions League. Acho que desde 2011 já que a Inter não tá. Na Champions League. O Manchester United já. Quando se classifica pra Champions League, não faz um bom jogo, tá ligado. E sempre eliminado ali de cara na... Ih, perdi a abraçadeira, velho. Ferrou, ferrou. Mas vamos lá. Cara, sempre eliminado ali na oitava de final, né. Sempre muito polêmico o Manchester United tá... Sempre perdendo a vaga assim logo de cara, né. Mas vamos lá. Mais um jogo fora de casa, velho. Eu contrai... Juventus, mano. Ai, meu Deus do céu, hein. O bicho vai pegar, velho. Ah, mas vai, hein. Ah, o bicho vai pegar, velho. Não confunde essa batalha azul. Opa, estou aí. Esperamos que o jogo corresponda. Vamos lá, então. Eu fiz dois gols de letra hoje, hein, cara? Quem diria? Um vídeo só. Intrapassei as minhas expectativas, né? Vamos lá, cara. Está faltando aquele gol de placa, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá, mano. Vou buscar o gol logo agora para não ficar tranquilo no jogo, hein, velho. Vamos ficar tranquilo, mas... O gol no início para a gente seria bom. Vamos lá, vamos buscar agora já. Vamos buscar agora, velho. Vou aproveitar essa S7 amarela aí. Vai! Que isso, goleiro. Que isso, hein. Grande defesa com o ombro, velho. Pega, pega, pega. Boa! Valeu, Marigá. Pelo passo. Grande, grande, grande. Mísseis do jogo para ele. Vamos, Juventus. Aqui não tem essa, não, filho. Nossa, que jogada, hein. Foi rápido, velho. Ó, pressionei ali, ó. Marigá recuperou a bola, tocou rápido. Acho que ele bateu direto. Mas eu fui passando ali nessa precaução, velho. Ó. Tocou, nem pedi a bola. E tá lá, mano. Como eu queria, velho. Buscou o... Jogo aqui logo no início. E tá lá, mano. 1x0 fora de casa. Boa! Recuperei de novo, velho. Recuperei de novo, hein. Daqui, velho. Para aqui, daqui. Ah, mano. Nego passando lá embaixo. Deixa eu ver se eu não... Tinha, velho. Tinha uma oricade ali. O pedido é jogado por dentro ali da zaga. Aqui mesmo, vai. Toma! Golaço! Busquei a bola lá atrás, mano. De volante. A segunda atacante, velho. Olha lá. Que golaço, hein, mano. Eu acho que não ia ser. Mas tá lá. Não custa nada risicar, né, velho. Pelo menos vai que ele conseguiu descolar um escanteio, né. Uma. Tá mirado na trave, já. E vamo, velho. 2x0 já, hein. Boa, galera. Terminou o primeiro tempo. Grande jogo até agora, hein. Vênus atacou uma vez ali, mas... Não deu em nada, tá ligado? Uma primeira parte de grande categoria. Vamo lá, então. Segundo tempo. Boa. Vem, Mauricágio. Vem, Mauricágio. Ah, cara. Não tô acreditando, velho. Pô, não tô acreditando, cara. Passa horrível, Samuel. Passa horrível, mano. Só dá um x normal, cara. Até porque eu perdi o triângulo, cara. Cruzou bola. Ai. Quase, velho. Boa, boa. Um cruzamento. Gostei. Boa. Uh, The Siglo. Eu acho que era ele. Pô, cara, o Silva, cara. Mais um pra eles... O Kaiser já tá em campo. Vou botar o Silva, então... Fica mais arriscado de tomar um gol de assistência deles ainda, cara. Vou tentar cruzar daqui. Faz! Ah, mano. Só porque é minha assistência. Só porque é minha assistência, esse cara não vai fazer, mano. Certeza disso, cara. Vamo, mano. Dois centímetros só pra esquerda, cara. Boa. Aí, mano. Terminou? Boa. 2x0. Como é que a gente tem a passada Juventus, hein, cara? Tomara, cara. Não é esse saldo de gols, cara. Tô preocupado por isso. Ah, mano. Vamos ver o que vai dar. Mas, olhando bem, a gente... A gente joga muito melhor que a Juventus, tá ligado? Porque... Em todos os... Seis jogos, não sei se foi os seis ou cinco. A gente ganhou, tá ligado? A gente ganhou os cinco jogos, cara. Os dois da Liga de Campeões... Não, velho. Ah, os dois da Liga de Campeões, praticamente. Ahn... Os dois da Liga e um da Copa da... A Itália, velho. A gente ganhou todos eles, né? Então a gente é bem melhor que a Juventus, cara. A gente não passou, cara. A gente não passou, cara. Não passou. Ai, Deus. Vamos ver como é que tá aqui a classificação. Quanto de saldo de gols que eles estão, né, velho. Nossa! Estão com onze e mais de saldo de gols, cara. Agora, pra gente ganhar a Liga, a gente tem que empatar, cara. Mas vamos ver como é que vão ser os adversários deles nos próximos jogos aqui, ó. Aqui vai ser o Napoli. Ó, tem chance de eles empatar aqui, pelo menos... O jogo contra o Napoli, né, cara. A gente não tem mais nenhum time grande pela frente, então... É meio bom isso. Aqui tem... A Fiorentina, mais um jogo, cara. É impossível ganhar os dois, cara. Não tem como ganhar os dois, não, velho. Aqui tem o Bologna, né, que eles ganham. Provavelmente. E aqui tem o Calcio Catani. O Calcio Catani que vem enchendo o sal, cara. Mais um jogo pra eles... Tá empatando ou perdendo, né. Ó, são três jogos pra eles... Pra eles terem chance de perder, né. Mas vamos lá, então, no final da Copa, agora. Jogo contra o Genoa, né. Ó, o Bruno aqui é o melhor jogador deles. Só vamo, então, cara. Vamo lá. Eu acho que não ia jogar esse jogo. Pelo menos já tá no banco, né. Mas... Até que vai. Fadiga meio alta, mas... Só vamo, filho. Vamo lá. Ainda não sou Capitão de novo, né. Mas... O que importa é a gente tá jogando aí. Muito bem-vindos. Eu sou o Pedro Sousa. E ao meu lado tenho o Luís Freitas Lobo. Olá, Pedro. Os meus cumprimentos também a todos os espectadores. Eu sócio. Estava ansioso por este grande jogo. Como vê-se o desenrolar deste encontro, Luís? Tenho algumas dúvidas sobre como as equipas se vão encaixar. Imposto numa grande batalha tática meio-cão. Com uma equipa a tentar impor um ritmo a outra. Este é realmente um estado imponente. Um ambiente extraordinário. Ninguém fica indiferente. Alguma oportunidade. Vamos lá. Isso aí. Vamo nessa! Ficou o tempo. Deu um tempo. Vai ficar de branco ainda. Tem jogado de branco ainda. Na parte... Na nossa casa. ali ó e pés zoeira não vamos lá já 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 é velho é para as costas da defesa sem cara muito fácil fazer gol é muito difícil errar está lá 1 a 0 já na final do gênero mano é bom é bom o terceiro gol ainda velho lá tô pobre de golesse nessa essa taça aqui vamos lá eu não joguei né eu encontrei o vento semifinal faltou um jogo maná olha aqui grande jogada em grande jogada do bafodilho e eu de novo lá não virei mais uma vez é privado mais uma vez boa tá bom você está a gente está pensando muito embaixo cara no canto esquerdo que está lá no direito o castro vem aqui lá na esquerda correndo estou no lado esquerdo muito bizarro isso sendo que o goleiro está lá que já a enganou caro otário beleza terminou o primeiro tempo só vamos só vamos ver o que está bom vamos lá pegar um título aí primeiro que fiz a temporada único não sei boa vamos lá faz boa a mano mais um grande 2 a 0 na final da copa tá aqui enfim né pelo menos a copa aqui não tá difícil o jogo difícil mesmo foi contra Lazo cara o jogo contra Lazo foi muito difícil a gente teve que decidir na prorrogação né mas tá lá o jogo 2 a 0 e boa que parte do show mano o que certo em acho que eu fiz certo né o show é é que isso é mas eu aposto no canto é outro canto né lá lá no coisa não no meio vamos lá no outro cabeça aqui a cara empurrei ele não favoreceu ele o guarim mas tu guarim nossa grande garim mano guarim quer dizer garim é guarim mano ó 3 a 0 mano e não está na rua é nossa olha só ó o goleiro ergui nada o goleiro fez olha só o chapa aqui o goleiro fez o finalzinho a dia de a munheca né não sou que nada pra mim não dá mais isso aí 3 a 0 essa O Bruno de novo cara, olha, não é to que é o melhor jogador do time, né, velho, só ele que arrisca, oh, vai show, uh, grande, ah, velho, com certeza que esse gol, mano, desse iglio passando lá em cima, ah, vamos lá, boa, grande, primeiro título, galera, boa, isso aí, velho, cara, acho muito estranho esse bagulho que não mostra eu, tá ligado, é muito raro mostrar eu, nessa comemoração, mas tá lá, título da copa ganham, velho, quem dera se vê essa taça, não dera, lamentava em Corana, nem que eu fizesse uma genérica aí, cara, pô, não custava nada, isso aí, grande, 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 cara, com a maior e corte de gravação de ela, ai, é, o vídeo quando tem Champions League fica muito longo, né, bom trabalho, serve para pedir contato contigo, valeu, valeu, a mão galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado, não esquece do seu like, isso é o favorito, mano, a sua ajuda bastante, beleza, e é isso, cara, é, próximo vídeo tem Champions League, cara, não percam, é, final da Champions League, eu não sei quando eu vou soltar, eu acho que eu vou soltar no sábado, ah, vai ser no sábado, eu acho, se eu não me engano, é melhor, né, para a final da Champions League, acho que isso é melhor soltar no sábado, então é isso, é, espero que vocês tenham gostado, vocês já soltaram o seu favorito, e é nóis, vamos lá, vou mostrar para vocês quem foi o melhor jogador, artilheiro e líder de assistência aqui da, da Copa Itália, beleza, então já vai ser concluído aqui, ó, 3 a 0 na final, beleza, aqui, jogador mais valioso foi a Charaui, e eu fui o artilheiro e o Novakovic foi o líder em assistência, ok, então é isso, galera, valeu, falou, e até a próxima, não se esqueça de ver os canais parceiros aí embaixo, é nóis, ó, peraí, galera, a Europa League acabou de terminar, mano, ó, e Bair de Munique se sagrou campeão, mano, é, mano, Bair de Munique virou time de Europa League, mano, é, e até a próxima, galera.